Olha o padrão de elegância dessa vaqueira Você bate a esteira do vaqueiro pra tocar nos paredões Olha o padrão de elegância dessa mulher Quando eu vi me deslumbrei Sabe como é, morena do cabelo cachado Olha os verdinhos, pele da cor do pecado Olha o padrão de elegância dessa mulher Quando eu vi me deslumbrei Sabe como é, morena do cabelo cachado Olha os verdinhos, pele da cor do pecado Ela me aceita mesmo sendo quebrado E mora em mansão com visão a beira-mar Exemplo de mulher que é independente Sabe muito bem o que quer Mas ela me aceita mesmo sendo quebrado E mora em mansão com visão a beira-mar Exemplo de mulher que é independente Sabe muito bem o que quer Olha o padrão de elegância dessa mulher Quando eu vi me deslumbrei Sabe como é, morena do cabelo cachado Olha os verdinhos, pele da cor do pecado Olha o padrão de elegância dessa mulher Olha o padrão de elegância dessa mulher Quando eu vi me deslumbrei Sabe como é, morena do cabelo cachado Olha os verdinhos, pele da cor do pecado Ela me aceita mesmo sendo quebrado E mora em mansão com visão a beira-mar Exemplo de mulher que é independente Sabe muito bem o que quer Mas ela me aceita mesmo sendo quebrado E mora em mansão com visão a beira-mar Exemplo de mulher que é independente E sabe muito bem o que quer E sabe muito bem o que quer Borovã, Borovã Hoje vai ter vaquejada É o escorpião Borovã, Borovã E o vaqueiro derruba a boi E as vaqueiras gritando Essa é nós A tisteira do vaqueiro Pra tocar os paradões Em nome de W Mix Produções Na vaquejada A gente vê Vaqueiro derruba a boi Botando pra descer E as vaqueiras De chapéu na cabeça Bodezinho de frivelão Ai meu Deus quanta beleza E os vaqueiros Tomando cerveja Com o paredão ligado Arrudeado de princesas A boiador Soltando toada Até no oculto Gritando a vaquejada Eu acho é massa Borovã, Borovã Hoje vai ter vaquejada É o escorpião Borovã, Borovã E o vaqueiro derruba a boi E as vaqueiras gritando Borovã, Borovã Hoje vai ter vaquejada É o escorpião Borovã, Borovã E o vaqueiro derruba a boi E as vaqueiras gritando Especialmente a toda vaqueira Uma do menor 10 É do ché Estourou Borovã Na vaquejada Na vaquejada A gente vê Vaqueiro derruba a boi E botando pra descer E as vaqueiras E o chapéu na cabeça Bota o cinto e fivelão Ai meu Deus quanta beleza E os vaqueiros Tomando cerveja Com o paredão ligado Arrudeado de crescer A boiador A boiador Soltando toada Tem loco Tô gritando Bota o cinto e fivelão Borovã 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 E o vaqueiro derruba a boi E as vaqueiras gritando Abre o paredão E deixa tocar a batisteira Do radeiro E o parceiro Domingo da fita Em Parnagó a Piauí Música nova Sucesso da Batisteira Do Vaqueiro Em nome de W Mix Produções Batisteira Do Vaqueiro A tocar nos paredões Fiquei que eu não podia ficar sem ver ela Sem os beijos quentes da minha donzela Pois ela que completa esse vaqueiro aqui Lembrei dos bois derrubados na presença dela Arquibancada a coisa mais bela Cantando, aplaudindo e sorrindo pra mim Música A gente é tipo café com leite Ela já não quer mais saber de rave Prefere o sofazinho na sala de estar Música Ela não quer ser a dama de um vagabundo Defere ser a rainha de um vaqueiro maduro Vez o vaqueiro se apaixonar Eu vou falar pra ela Eu vou falar pra ela Que eu não consigo ficar longe dela Eu não resisto aos encantos dela Ela é minha princesinha, minha cinderela Ela é minha princesinha, minha cinderela Ela é minha princesinha, minha cinderela Giganete Malha de avix, amoral de corrente Piauí Vitrine Coelho A loja que me veste E o de net, fotografia Lojas eletrofácil A facilidade no seu ar Música A gente é tipo café com leite Ela já não quer mais saber de rave Prefere o sofazinho na sala de estar Música Ela não quer ser a dama de um vagabundo Prefere ser a rainha de um vaqueiro maduro Vez o vaqueiro se apaixonar Eu vou falar pra ela Que eu não consigo ficar longe dela Que eu não resisto aos encantos dela Ela é minha princesinha, minha cinderela Eu vou falar pra ela Que eu não consigo ficar longe dela Que eu não resisto aos encantos dela Ela é minha princesinha, minha cinderela Eu vou falar pra ela Que eu não consigo ficar longe dela Que eu não resisto aos encantos dela Ela é minha princesinha, minha cinderela Eu vou falar pra ela Que eu não consigo ficar longe dela Que eu não resisto aos encantos dela Ela é minha princesinha, minha cinderela Ela é minha princesinha, minha cinderela Chama na porta meus vaqueiros Abre o paredão e deixa tocar Bate o esteve no vaqueiro O vaqueiro derruba a boi, mas não derruba a saudade E o chicote do amor não escolhe em quem bate Ela tá me querendo, mas seu pai não me permite Pensa como eu tô sofrendo e já passou, tô timido É minha vaqueirinha e eu não abro mão Tô bebendo por amar, adeusado cabelão Oh, a cerveja tá no copo e você no coração Oh, se eu morrer pode avisar, quem me matou foi paixão Oh, a cerveja tá no copo e você no coração Oh, se eu morrer pode avisar, quem me matou foi paixão Oh, o cd, 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 barminho cd, 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 cd Vaqueiro derruba a boi, mas não derruba a saudade E o chicote do amor não escolhe em quem bate Ela tá me querendo, mas seu pai não me permite Pensa como eu tô sofrendo e já passou dos limites É minha vaqueirinha e eu não abro mão Tô bebendo por amar, adeusado cabelão Oh, a cerveja tá no copo e você no coração Oh, se eu morrer pode avisar, quem me matou foi paixão Oh, a cerveja tá no copo e você no coração Oh, se eu morrer pode avisar, quem me matou foi paixão Isso foi jogo sujo amor, tudo que você me falou E eu de boba acreditei e tomei zero outra vez Ela beijou outro cara na minha cara Até meu cavalo se desconcertou Tentou dizer, veio no tempo Foi o preço mais caro que meu coração pagou Será que você não tem mais juízo, amor? Depois de todas essas coisas que me fez Me iludiu, me enganou, me humilhou Me promoveu pra esse cargo de ex Meu pagamento é a sua ingratidão Nas vezes que recebi me embriaguei Fiz até falsas juras pro meu coração Prometi que nunca mais beberei E olha eu bebendo outra vez Isso foi jogo sujo amor Todas as juras de amor E eu de boba acreditei Me iludi mais uma vez Isso foi jogo sujo amor Tudo que você me falou E eu de boba acreditei E tomei zero outra vez Master Burger Delivery Parceiro de vago De carvalho A loja que veste o vaqueiro e o baticeira Lucas Cabelereiro Fazendo seu estilo Supermercado Progresso A razão do nosso progresso A razão do nosso progresso Comigas, calçados e confecções Será que você não tem mais juiz, amor? Depois de todas essas coisas que me fez Me iludiu, me enganou, me humilhou Me promoveu pra esse cargo de ex Meu pagamento é a sua ingratidão Nas vezes que recebi me embriaguei Fiz até falsas juras pro meu coração Prometi que nunca mais beberei E olha eu bebendo outra vez Isso foi jogo sujo amor Todas as juras de amor E eu de boba acreditei Me iludi mais uma vez Isso foi jogo sujo amor Tudo que você me falou E eu de boba acreditei Me iludi mais uma vez Isso foi jogo sujo amor Tudo que você me falou E eu de boba acreditei Me iludi mais uma vez Isso foi jogo sujo amor Todas as juras de amor E eu de boba acreditei Me tomei zero outra vez Música É, tem gente aí, mas eu entro descalço de pininho, ninguém vai me ouvir Se você me permitir, fazer essa loucura na sua cama antes de dormir A gente faz amor baixinho pra não acordar o visão Deixa a TV ligada que é pra desfacar Cuidado pra não se empolgar, não vai pra lá, não vem pra cá, a cama vai balançar E alguém vai desconfiar Se a porta bater, o cachorro latir, sua mãe vai acordar e a cama vai sacudir Diz que foi pesadelo, que não é nada demais Amor gostoso é escondido dos seus pais Se a porta bater, o cachorro latir, sua mãe vai acordar e a cama vai sacudir Diz que foi pesadelo, que não é nada demais Amor gostoso é escondido dos seus pais É, tem gente aí, mas eu entro descalço de pininho, ninguém vai me ouvir Se você me permitir, fazer essa loucura na sua cama antes de dormir A gente faz amor baixinho pra não acordar o visão Deixa a TV ligada que é pra desfacar Cuidado pra não se empolgar, não vai pra lá, não vem pra cá, a cama vai balançar E alguém vai desconfiar Se a porta bater, o cachorro latir, sua mãe vai acordar e a cama vai sacudir Diz que foi pesadelo, que não é nada demais Amor gostoso é escondido dos seus pais Se a porta bater, o cachorro latir, sua mãe vai acordar e a cama vai sacudir Diz que foi pesadelo, que não é nada demais Amor gostoso é escondido dos seus pais Ai, 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 amor gostoso é escondido dos seus pais Ai, 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 amor gostoso é escondido dos seus pais Giganete, a melhor internet do sul, Piauí Master Burger, ele vem A vaquejada começou, os paredão tocando As mina tudo me olhando e querendo me conquistar O celular está na mão e o copo na boca Vaqueiro Jardim, capa louca, já escolheu quem vai pegar Outro é grande, não importa, a gente chama na canhota Puxa o rabo a mão e torta, adivinha quem ganhou O novinha me escuta, sai logo desse imprensado Monta no meu cavalo e vamos ali fazer amor Monta logo, vai, monta logo, vai Vem quicando e rebolando no galope do papai Monta logo, vai, monta logo, vai Vem quicando e rebolando no galope do papai Monta logo, vai, monta logo, vai Vem quicando e rebolando no galope do papai Monta logo, vai, monta logo, vai Vem quicando e rebolando no galope do papai A vaquejada começou, os paredão tocando As mina tudo me olhando e querendo me conquistar O celular está na mão e o copo na boca Vaqueiro Jardim, capa louca, já escolheu quem vai pegar O touro é grande, não importa A gente chama na canhota, põe seu rabo a mão e torta Adivinha quem ganhou? Ô novinha, me escuta, sai logo desse prensado Monta no meu cavalo e vamo ali fazer amor Monta logo, vai, monta logo, vai Vem quicando e rebolando no galope do papai Monta logo, vai, monta logo, vai Vem quicando e rebolando no galope do papai Monta logo, vai, monta logo, vai Vem quicando e rebolando no galope do papai Monta logo, vai, monta logo, vai Vem quicando e rebolando no galope do papai 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 Vem quicando e rebolando no galope Vem quicando e rebolando no galope do papai 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 Eu sei que pra ficar com ela é do jeito dela e não tem jeito não Tu tem que desfazer da cela, vender meu cavalo e meu caminhão Abandonar minha boiada, esquecer a raquejada e o meu sertão E agora o que é que eu faço? Faço o gosto belo do meu coração Vai com Deus, dá certo ou não? Na vida de raqueiro eu não abro mão Vai com Deus, dá certo ou não? Se eu tenho mulher que faça eu deixar de ser vião Vai com Deus, dá certo ou não? Na vida de raqueiro eu não abro mão Vai com Deus, dá certo ou não? Não vendo meu cavalo e nem meu caminhão Eu sei que pra ficar com ela é do jeito dela e não tem jeito não Tu tem que desfazer da cela, vender meu cavalo e meu caminhão Abandonar minha boiada, esquecer a raquejada e o meu sertão E agora o que é que eu faço? Faço o gosto dela do meu coração Vai com Deus, dá certo ou não? Na vida de raqueiro eu não abro mão Vai com Deus, dá certo ou não? Não tem mulher que faça eu deixar de ser vião Vai com Deus, dá certo ou não? Na vida de raqueiro eu não abro mão Vai com Deus, dá certo ou não? Não vendo meu cavalo e nem meu caminhão Ei, capiceiro diferente Lomingas, calçados e confecções Parceria forte com o Batista do Raque Ela toda discreta sempre olhando pra mim Convidei pra subir na garupa do meu cavalo E de maneira tímida ela segurou em mim Nesse teu jeitinho eu fiquei apaixonado E no fim do passeio eu convidei ela Ela aceitou e o encontro foi marcado E antes de sair ela diz vaqueiro Meu medo é volta de coração machucado E no fim do passeio eu convidei ela Ela aceitou e o encontro foi marcado E antes de sair ela diz vaqueiro Meu medo é volta de coração machucado Eu não sei o que vou dizer Não precisa se preocupar Que vaqueiro não faz mulher chorar Que vaqueiro não faz mulher chorar Se quiser provo pra você Que vaqueiro sabe amar Se me pedir pra derrubar uma boiada inteira Sem o batisteira Por te vou derrubar Ela toda discreta sempre olhando pra mim Convidei pra subir na garupa do meu cavalo E de maneira tímida ela segurou em mim Nesse teu jeitinho eu fiquei apaixonado E no fim do passeio eu convidei ela Ela aceitou e o encontro foi marcado E antes de sair ela diz vaqueiro Meu medo é volta de coração machucado E no fim do passeio eu convidei ela Ela aceitou e o encontro foi marcado E antes de sair ela diz vaqueiro Meu medo é volta de coração machucado Menino eu sei o que vou dizer Não precisa se preocupar Que vaqueiro não faz mulher chorar Que vaqueiro não faz mulher chorar Se quiser provo pra você Que vaqueiro sabe amar Se me pedir pra derrubar Uma boiada inteira Sem o batisteira Por te vou derrubar Menino eu sei o que vou dizer Não precisa se preocupar Que vaqueiro não faz mulher chorar Que vaqueiro não faz mulher chorar Se quiser provo pra você Que vaqueiro sabe amar Se me pedir pra derrubar Uma boiada inteira Sem o batisteira Por te vou derrubar Chama Chama na pegada do raqueiro Chama na pegada do raqueiro Chama na pegada do raqueiro Nós gosta do piseiro Olha eu não tenho esfora de ouro Até minha roupa é feita de couro Eu sou vaqueiro e o que eu ganho é pouco E eu não tenho canto nem pra caimô E eu não tenho como juntar meu gado Se tenho cela não tenho cavalo Eu só tenho chucai sem batalho E o chicote quebrado e rogar no rosto E eu não uso hidratante portado O meu perfume é o cheiro do gado Suor do cavalo lavo a minha roupa Ê mulher de gado Pense no raqueiro apaixonado Ê mulher de gado Pense que o raqueiro tá virado Ê mulher de gado Pense que o raqueiro tá quebrado Ê mulher de gado Você quebrou a cara e caiu do cavalo Olha eu não tenho esfora de ouro Até minha roupa é feita de couro Eu sou vaqueiro e o que eu ganho é pouco E eu não tenho canto nem pra caimô E eu não tenho como juntar meu gado Se tenho cela não tenho cavalo E eu só tenho chucai sem batalho E o chicote quebrado e rogar no rosto E eu não uso hidratante portado O meu perfume é o cheiro do gado Suor do cavalo lavo a minha roupa Ê mulher de gado Pense no raqueiro apaixonado Ê mulher de gado Pense que o raqueiro tá virado Ê mulher de gado Pense que o raqueiro tá quebrado Ê mulher de gado Pense que o raqueiro tá quebrado Ê mulher de gado Pense que o raqueiro tá quebrado Ê mulher de gado Você quebrou a cara e caiu do cavalo Abraço especial pra toda a galera Do grupo da Batisteira do Vaqueiro Grupo dos Brothers Alucosa do Fone Do grupo da manhã chegando em casa Faz uma tentativa afustada Bebi, beijei, sentei, não deu nada Quando o relacionamento chega ao fim Vem o lado bom e o lado ruim E adivinha qual sobrou pra mim? Eu tô do lado que bebe, que sofre, que chora Te liga E você tá do lado de outra pessoa Seguindo a sua vida Eu tô do lado que bebe, que sofre, que chora Te liga E você tá do lado de outra pessoa Seguindo a sua vida Seguindo a sua vida Felipe Teclas, oficial Mais uma tentativa afustada Mais uma tentativa afustada Bebi, beijei, sentei, não deu nada Quando o relacionamento chega ao fim Tem um lado bom e o lado ruim E adivinha qual sobrou pra mim? Eu tô do lado que bebe, que sofre, que chora Que liga E você tá do lado de outra pessoa Seguindo a sua vida Eu tô do lado que bebe, que sofre, que chora Te liga E você tá do lado de outra pessoa Seguindo a sua vida Eu tô do lado que bebe, que sofre, que chora Te liga E você tá do lado de outra pessoa Seguindo a sua vida Eu tô do lado que bebe, que sofre, que chora Te liga E você tá do lado de outra pessoa Seguindo a sua vida Sou eu quem bebe, que sofre, que chora E quem liga Sou eu quem bebe, que sofre, que chora E quem liga Abre o paredão e deixa tocar o piseiro do povo Isso é batisteiro do raqueteiro Em nome de W Mix Produções Corram pra ser contente pelo interior A porta vai chamando e a poeira levantou As minhas tudo soltas ficam querendo dançar O paredão tocando e nós escutando pra chorar Corram pra ser bom tem que ser do interior A porta vai chamando e a poeira levantou As minhas tudo soltas ficam querendo dançar O paredão tocando e nós escutando pra chorar Peroeiro, eiro, eiro, o povo gosta do piseiro A poeira levantando, respeito de zanqueiro Eiro, 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 o povo gosta do piseiro A poeira levantando, respeito de zanqueiro Forró pra ser bom tem que ser no interior A bota vai chamando e a poeira levantou As mina tudo solta fica querendo dançar O paredão tocante mas botando pra corar Forró pra ser bom tem que ser no interior A bota vai chamando e a poeira levantou As mina tudo solta fica querendo dançar O paredão tocante mas botando pra corar Eru, 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 o povo gosta do piseiro A poeira levantando respeito desmanteio Eru, 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 o povo gosta do piseiro A poeira levantando respeito desmanteio Chama no piseiro, chama no piseiro Botalha pega Respeita o piseiro do vaqueiro Em nome de W Mix Produções Em nome de W Mix Produções A terceira do vaqueiro Pra tocar nos paredões Será que é isso que estou vendo? Isso não tá acontecendo Eu deveria ter previsto Isso não tá acontecendo comigo Eu prometi nunca mais me apegar Eu jurei não me apaixonar Mas quando esse rostinho eu avistei Automaticamente me apaixonei Eu prometi nunca mais me apegar Eu jurei não me apaixonar Mas quando esse rostinho eu avistei Automaticamente me apaixonei E se você se entregar Prometo que eu vou te amar Do jeito que ninguém nunca te amou Dentro do meu peito só existe amor Se você se entregar Prometo que eu vou te amar Do jeito que ninguém nunca te amou Dentro do meu peito só existe amor Será que é isso que estou vendo? Isso não tá acontecendo Eu deveria ter previsto Isso não tá acontecendo comigo Eu prometi nunca mais me apegar Eu jurei não me apaixonar Mas quando esse rostinho eu avistei Automaticamente me apaixonei Eu prometi nunca mais me apegar Eu jurei não me apaixonar Mas quando esse rostinho eu avistei Automaticamente me apaixonei E se você se entregar Prometo que eu vou te amar Do jeito que ninguém nunca te amou Dentro do meu peito só existe amor Se você se entregar Prometo que eu vou te amar Do jeito que ninguém nunca te amou Dentro do meu peito só existe amor Dentro do meu peito só existe amor Se você se entregar Prometo que eu vou te amar Do jeito que ninguém nunca te amou Dentro do meu peito só existe amor Do jeito que eu vou te amar A boa está na hora da gente roubar Não dá certo se de lá e de cá A minha vida não tem graça sem você Minha menina Minha menina Minha menina Não encontrei um beijo melhor que eu sei Do seu sorriso fui desenhado por mim E vou fazer de tudo pra reconvistar Minha menina Minha menina Volta Volta pro raqueiro Volta Saí pela cidade Saí pela cidade pra te encontrar A minha vida não é nada sem você Minha menina Minha menina Eu sei que tá com raiva e não quer mais saber Porém não me escuta Eu amo você Tô com saudade Tô com saudade Volta 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 Algoeau Algo Algo Está na hora da gente voltar Não dá certo Si de ir lá e eu ligar A minha vida não tem graça sem você Minha menina Minha menina Encontrei um beijo melhor que eu sei Do seu sorriso fui desenhado por mim E vou fazer de tudo pra reconvistar Minha menina Minha menina Volta 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 pro raqueiro Queiro, volta, sei que eu estou sofrendo Volta, me doa tudo que eu te fiz, volte amor Quando chegar a noite vou te procurar Caí pela cidade pra te encontrar A minha vida não é nada sem você Minha menina, minha menina Você que tá com raiva e não quer mais saber Ora, mami, escuta, eu amo você Tô com saudade Tô com saudade Volta, sem minha meta Felipe Tecla, o oficial Lojas, eletrofácil A facilidade do seu lar Laboratório, Urimacá Malharia Vivo, de Corrente Piauí Oliveira Mudança, de Brasília para o Nordeste Eu vou tocar meu forró Pra você dançar e o chão levanta a pó Mas meu forró, vou tocar Dança, dança, dança sem parar Eu vou tocar meu forró Pra você dançar e o chão levanta a pó Mas meu forró, vou tocar Dança, dança, dança sem parar Quando eu toco esse meu forró Se tudo novo dançar e eu vou arrancando o novo Vem pra cá, não fica aí parado Dança em meio que meu jota é suingado Quem já dormiu? Esse toca dança, fica na memória E não vai sair mais nada No swing da guitarra, repita a quadra de primeira Fica e vem com que venha no show do balisteiro Eu vou tocar meu forró E pra você dançar e o chão levanta a pó Mas meu forró, vou tocar Dança, dança, dança sem parar Eu vou tocar meu forró Pra você dançar e o chão levanta a pó Mas meu forró, vou tocar Dança, dança, dança sem parar Eu vou tocar meu forró Pra você dançar e o chão levanta a pó Mas meu forró, vou tocar Dança, dança, dança sem parar Eu vou tocar meu forró Pra você dançar e o chão levanta a pó Mas meu forró, vou tocar Dança, dança, dança sem parar Quando eu toco esse meu forró Se tudo novo dançar e eu vou arrancando o novo Vem pra cá, não fica aí parado E dança em meio que meu jota é suingado Quem já curtiu, esse chão levanta a pó Fica na memória e não vai sair Mas não, no suing da guitarra e do teclado é de primeira E quem quiser curtir, vem lá no show do batisteiro Eu vou tocar meu forró Pra você dançar e o chão levanta a pó Mas meu forró, vou tocar Dança, dança, dança sem parar Eu vou tocar meu forró Pra você dançar e o chão levanta a pó Mas meu forró, vou tocar Dança, dança, dança sem parar Eu vou tocar, meu forró, pra você da sal e o som levanta a cor Mas, meu forró, vou tocar, dança, dança, dança sem parar Fernandes Cor, Rony, Chico, Estourou, papai Abre o paredão e corte na pegada do Jardim Cheiro Final de semana já começa a imaginar Sair com a galera, a paquera vai rolar Beijar um gatinho, tomar chopp gelado Dançar coladinho, pancadão bem animado Final de semana já começa a imaginar Sair com a galera, a paquera vai rolar Beijar um gatinho, tomar chopp gelado Dançar coladinho, pancadão bem animado Final de semana já começa a imaginar Sair com a galera, a paquera vai rolar Beijar um gatinho, tomar chopp gelado Dançar coladinho, pancadão bem animado Pessoa se ligou, não tem mole não Quer curtir um pancadão, se liga na sensação Aumenta o som aí, deixa o pancadão rolar Rosa linda, chegou pra galera agitar Aumenta o som aí, deixa o pancadão rolar Rosa linda, chegou pra galera agitar Oh, 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 vem a dançar com a rosa linda Que esse pancadão é show Oh, 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 vem a dançar com a rosa linda Que esse pancadão é show Pessoa se ligou, não tem mole não Quer curtir um pancadão, se liga na sensação Aumenta o som aí, deixa o pancadão rolar Rosa linda, chegou pra galera agitar Aumenta o som aí, deixa o pancadão rolar Rosa linda, chegou pra galera agitar Oh, 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 vem a dançar com a rosa linda Que esse pancadão é show Oh, 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 vem a dançar com a rosa linda Que esse pancadão é show Oh, 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 oh A CIDADE NO BRASIL